Como sabemos, o Enderman não gosta de água aqui no Minecraft, inclusive se começar a chover, é isso que ele vai fazer, ele vai procurar um local seguro, saindo, correndo o mais rápido possível, mas olha só o que está acontecendo nessa versão de 1º de Abril que o Minecraft lançou. Vou colocar aqui um Enderman, tá legal? Então olha só, vamos gerar um Enderman, prontinho, vou clicar e agora estou segurando o mob, se começar a chover ou se tiver água, ele vai se teletransportar e correr para um local muito distante, mas como eu estou segurando ele, já que nessa versão isso é permitido, olha só, ele vai sair e eu vou ter que ir junto com ele de forma obrigatória. Prontinho, começou, vejam que ele está feito um local, procurando um local e ele conseguiu achar um local seguro nessa caverna onde não está chovendo, ou seja pessoal, nessa versão temos esse meio que segredo que está funcionando com o mob Enderman, durante a chuva ou em locais que tenham água. Prontinho, voltou, 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 voltou.